O tempo chuvoso não esfriou a torcida no apoio ao time do Coração. Sim, vale a pena vir dar esse apoio, o Bragantino, quando a gente vem realmente pra torcer e apoiar o time com chuva, sem chuva, a gente tá aqui, dando esse apoio, essa moral. A distância também não. Essa galera da Tuna veio de Belém. Olha, pra gente é um prestígio muito grande. A gente sai de qualquer lugar de Belém pra acompanhar o nosso clube, a nossa Tuna Luz Brasileira, que é uma paixão que não tem nem explicação. E encontramos alguém de coração dividido. Coração dividido, Tuna e Braga, eu não sei o que fazer, mas como eu moro em Bragança, eu sou Bragantino, então eu deixei o coração ficar tubarão. Em campo, o Bragantino começou melhor. Leilton Traquateua ganhou na velocidade para abrir o placar, com muita categoria. Bragantino 1x0. O tubarão queria mais, e Mariano, de cabeça, ampliou para o Braga, iniciando uma verdadeira festa no Diogão. Mas a reação da Tuna veio ainda no primeiro tempo. Balotelli, de cara com o goleiro, descontou para a Lusa. No segundo tempo, a Tuna voltou melhor e aproveitou os minutos iniciais para chegar ao empate, interrompendo a alegria do Braga, 2x2. Com o empate, a Tuna foi em busca da virada e conseguiu. Balotelli balançou a rede, marcando 3x2. A tarde de gols continuou, e Negeba, nos minutos finais, deixou tudo igual. Bragantino 3, Tuna 3. Na partida dos times que buscavam a primeira vitória nesse parazão, nada mudou. O empate para Bragantino e Tuna foi lamentado por ambas as equipes. Na próxima rodada, o Tubarão vai a Tucuruí, enfrentar o Independente. Já a Tuna recebe em Belém o outro time aqui de Bragança, o Caite. Nós armamos uma situação onde nós sabíamos como a Tuna vinha para esse jogo. Eles não mudaram a forma de jogar e nós conseguimos armar uma situação tática que fomos superiores em todo o primeiro tempo. Fizemos dois gols, poderíamos ter saído com quatro, cinco talvez, mas a bola pune. O Maurici já falava isso, se você não tem a competência para colocá-la para dentro, ela vai te punir. E foi o que aconteceu. O primeiro gol no primeiro tempo foi muito bom, se virar 2x1 é mais tranquilo do que 2x0. Depois empatamos o jogo e estava o jogo controlado. Infelizmente, a gente leva mais um gol naquelas situações que é clara, que a gente está conversando aqui, a diferença que a gente tem que, naquele momento, jogar, olha, peraí, a oração está sendo pouca e temos que rezar mais. Porque ainda acreditação, é o terceiro jogo que a gente toma gol só no final. Então, hoje a gente era para estar comemorando talvez sete pontos e a gente está com dois pontos na tabela. Isso não é bom.